Música Doutor, qual a relação entre a pressão alta e o AVC? Excelente pergunta. A pressão alta é um dos principais, se não o principal fator para levar o AVC. Para vocês terem uma noção, colegas, se eu controlo muito bem a pressão, só controlando a pressão já diminui em 46% a chance desse paciente ter um AVC. A pressão alta pode levar à ruptura do vaso e aí ter um sangramento e a pressão alta pode levar à formação de placa aterosclerótica, ou seja, acúmulo de gordura nas artérias e levar também, assim, ao AVC, nesse caso, o isquêmico. Música